Porquê? Para ele não ter dito o que é que é este? Não, não é isto. Começa a perceber que é o visto mais saudável do cavaco? Já são os vistos que estão em casa. Agora, nesta tal, isto aqui, não diz, agora estou por semana. Já estava em casa por sete. É verdade. Como é que se quer ler o chapa para cima? Já está a faltar qualquer coisa. Já podem chegar em baixo por causa da... Vai ser para sair o carro, mas também é... Não dá para ficar lá ficar assim. Falta um tipo de qualquer coisa. Eu primeiro no futebol era igual. Eu aqui ainda joguei muitos torneios. E agora não jogo. Não jogo porque também não... Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Obrigado.